Fala galera seja muito bem-vindo no canal seja muito bem-vindo esse canal que a gente faz com o maior carinho para vocês antes de mais nada peço para você se inscrever se inscreva no canal ative o sininho aqui embaixo ativa agora se inscreva ative o sininho deixe o like deixe o likezão que ajuda muita gente vem criando conteúdo aqui para vocês no dia a dia tá a gente faz com o maior carinho mas só pede isso vai fazer seu seguro sou em seguros falar com meu amigo Santana tá Santana tem um super brinde para você fala que vem do canal que tem super brinde beleza a bioed gente está dando o seguro grátis para vários veículos né da linha é que você vai fazer você compra na bioed e fala com Santana fala lá com Santana tá bom que vai ter também o seguro grátis só que ele vai te dar um super brinde além de ajudar muita gente que cria conteúdo no canal tá bom gente hoje a gente vai ver a central multimídia tá bom vamos ver a central multimídia mas como é muita coisa para falar eu vou fazer o seguinte vou dividir em partes tá bom o vídeo pode ficar um vídeo absurdamente extenso e hoje vamos falar sobre o comando de voz tá bom vamos aprender um pouquinho sobre o comando de voz da central multimídia do Dolph Mini se embora vamos lá conhecer e se embora vamos lá conhecer a central multimídia do nosso Dolph Mini comando de voz vamos lá aqui a gente primeiro aqui a gente liga o carro pé no freio botão start stop e aí a gente liga aqui a nossa central multimídia beleza primeira tela que inicial tá gente vai ter a navegação Spotify e o rádio tá bom temos aqui também o comando de ar condicionado tá é para onde vai ser o vento vou colocar aqui para vocês melhor pronto vai ser o vento né se é para cima ou para baixo do lado aqui temos a ventilação tá aqui para se vai pegar o vento de fora vai recircular a parte interna e aqui o velocidade né que vai de um do ventilador de um a sete tá bom beleza deixar aqui no dois que a gente vai fazer para chegar no comando de voz só passar o dedo aqui para o lado que aparece aqui os aplicativos tá primeira que eu assistente assistente BID coisa muito interessante aqui gente que eu vou passar para vocês tá bom é que não é todo o comando também que ele vai que ele vai falar que ele vai aceitar né claro aqui tem despertar por voz que a gente vai falar raiva de beleza falando baixinho aqui para não ouvir fala um pouco alto para entrar definição a da zona de despertar clique para despertar na permissão por voz de zona tá bom vamos ver aqui clique clique para ativar a permissão de zona né para despertar bloqueio de zona de áudio volume de transmissão de voz idioma da voz às vezes ele muda sozinho acho isso muito estranho tá ele entra em inglês tem um bugzinho entra em inglês depois volta para o português eu acho isso estranho autorizar sistema tá bom aqui habilitar comando de voz beleza e aqui tá os comandos que eu posso dar tá bom primeiro eu falo a palavrinha mágica né aí de hoje ela baixinho entrou vamos lá navegar para casa beleza eu tirei aqui por questão de privacidade né aqui eu posso ir para o supermercado raiva de ir para o supermercado e encontrei este qual você desejar beleza aí vai ter aqui o supermercado que eu desejo ir né eu posso escolher aqui eu volto vamos lá assistente de novo é aqui navegar para casa e foi para o mercado então eu posso ter esses assistentes aqui de navegação tá bom falta com tempo para chegar qual é a distância que falta mostrar a rota completa enquanto estacionamento próximo então tem essas essas frases né que você tem que entrar já pré-definida diminua o zoom do mapa abrir as configurações do mapa fechar a configuração do mapa fechar gps ele entende também o endereço a gente se eu falar para ele um determinado endereço ele vai tá bom aqui controle do veículo tá posso ligar ar-condicionado ligar o modo de circulação externa tá vendo o carro está muito frio o carro está muito frio o carro está muito frio ok aumentei a temperatura em três níveis beleza você vê que ele aumenta raiva de ventilador nível 2 não foi vamos lá raiva de pode repetir ventilador nível 2 talvez mais uma vez ventilador nível 3 desculpe não entendi bem o que você disse tá vendo às vezes acontece esses probleminhas nem tudo é perfeito vamos lá de novo raiva de ventilador nível 5 certo a velocidade do ventilador agora está definida como 5 beleza raiva de ventilador nível 2 e aí a gente pode escolher o nível nível de ventilador né vamos lá se eu falar para aumentar o ar-condicionado ó raiva de aumente o ar-condicionado desculpe pode repetir raiva de aumente o ar-condicionado tudo bem diminuindo a temperatura em níveis graus tá vendo ele eu falei aumente ele colocou para diminuir o ar-condicionado o que que eu costumo fazer eu entro só no ventilador que funciona da mesma forma tá eu posso fazer ligar o ar-condicionado ligar o modo de circulação externo o carro está muito frio diminui o nível de ventilação diminui a velocidade ventilador escolher o nível é ligar o de gelo frontal do ar-condicionado tá bom aqui eu tenho os controles do veículo que eu posso fazer telefone também tá um exemplo ligar para massa ligar o número do paulo e mostrar o contato do ano abrir meus contatos tá posso aqui dá um exemplo do que eu posso falar que vai entrar é no bluetooth tá bom reprodução de música também tocar a música pausar a música música anterior próxima música estuda que eu posso fazer rádio quero ouvir 87.6 como exemplos né ligar o rádio desligar o rádio quero escutar o rádio tal encontrar uma estação de rádio beleza operação do sistema também posso aqui pedir para aumentar o volume diminuir o volume definir o volume para 12 outros números silenciar tá a rodar a tela né eu posso pedir para gerar a tela é só isso gerar a tela é funcionalidade do aplicativo peço para abrir configurações fechar o sistema de abrir bluetooth é abrir wifi aumenta o brilho da tela ou diminuir voltar para a página inicial tá bom isso aqui operação de sistemas comandos aqui offline ligar condicionado ligar o moto de circulação externa tudo isso eu posso fazer offline o carro está muito frio diminuir nível do ventilação ligar o de gelo frontal do ar-condicionado ativar a ventilação ligar ventilador controle da janela isso aqui é interessante gente que está escrito aqui só que não funciona tá controle da janela já testei não funciona rádio ele abrir a janela não consigo controlar janela tá vendo ele não consegue controlar aqui as janelas tá bom abaixar vidro do motorista também não tá não consigo controlar janela tudo que tem aqui de janela ele não funciona tá ajuste o volume sim rádio ele aumentar o volume aqui beleza posso diminuir o volume normal fazer chamada também ligar para massa chamar o número do paulo como exemplos aqui outras operações também abrir bluetooth abrir wi-fi aumentar brilho de tela e voltar para a página inicial tudo isso aqui eu posso falar que ele vai e o comando de voz vai funcionar normalmente para mim tá que configurações de voz tá despertar por voz aqui eu falo raiva id tá ele desperta por voz definição de zona né como falei pra vocês bloqueio de zona de áudio só responde ao comando do da zona é selecionada é selecionada de áudio despertar por zona beleza é o volume da transmissão de voz o idioma de voz aqui português brasil mais uma vez já aconteceu que ele mudar sozinho para o inglês tá bom e e aí a gente tem que falar aqui em inglês para ele voltar português ou voltar aqui é no menu para mudar o idioma né versão do voz e versão de responsabilidade como lá assistente do edir a versão né do comando de voz beleza autorizar assistente de voz da autorizar é o sistema de voz verde é para autorizar ou não habilidades daqui né que eu falei pra vocês tudo que ele pode fazer tá bom e é isso aí assim o assistente de voz dubio aí de vão fazer por etapa que são muitas coisas tá ouvindo não ficar extremamente longo tá bom e aqui eu posso já adiantar pra vocês né que aqui é a tela principal tá bom aqui eu retorno aqui é o que está aberto tá eu posso fechar assim tá bom aqui eu rotaciono a tela nesse botão beleza eu posso rotacionar tanto aqui quanto aqui aqui eu rotaciona o tela também tá beleza assim a gente rotaciona a tela uma passadinha rápida aqui pra vocês depois vou passar tudinho tá vou fazer um um playlist de toda a central multimídia que vou passar todinha para vocês aqui o carro se eu quiser entrar aqui em configuração do sistema oadas que na verdade aqui é só é não tentar a gente tem só o sensor de estacionamento ea câmera de ré tá vendo esse que o off ele não tem câmera 360 não tem nada doadas tá bom só mesmo câmara de ré e sensor de estacionamento aqui temos energia tá bom intensidade de regeneração modo a de exibição da autonomia tá bom e aqui é interessante quando a gente está andando ele manda energia para a roda quando regenera você vê aqui o fluxo de energia indo para bateria tá definições de carga tá passada rápida aqui para vocês mas eu vou mostrar tudinho para vocês tá bom consumo médio milta 9.2 quilowatts a 100 quilômetros então consumo excelente a gente chega aqui a perto de 400 quilômetros de autonomia tá bom configuração do veículo uma passada rápida ajuste do farol beleza depois a gente vai mostrar tudinho na prática tá bom e é isso aí aqui volta para tela tela inicial tá bom gente bem simples aqui de de manusear a nossa central multimídia tá mas são muitos detalhes então a gente vai fazer em parte tá para o vídeo não ficar muito cansativo não ficar extremamente longo então peço para vocês vão parar por aqui que a parte de comando de voz depois vamos dar sequência na central multimídia vou fazer uma playlist todinha para vocês tá bom gente sempre um grande prazer estar aqui com vocês não se inscreva de se inscrever se inscreva no canal tá aqui embaixo vai lá se inscreva ativa o sininho também deixa o like e deixa o like não que ajuda muita gente que queria conteúdo aqui para vocês deixa o like 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 tá bom deixa o like lá para a gente que ajuda muito não se esqueça e vai fazer seu seguro são inseguros falar com meu amigo santana que tem um um preço excelente para você está já tem um ótimo preço tá bom e fala bem do canal que tem um super brinde beleza é a bioedita com a super promoção gente de seguro grátis para vários modelos tá de carro é você vai comprar na bioedita e claro e vai falar com santana não se esqueça fala com santana que veio do canal que você ainda tem um super brinde beleza e vai fazer seguro de qualquer veículo gosta do canal quer ajudar é só falar com santana que eu tenho certeza que ele tem melhor preço melhor atendimento tá bom não se esqueça fala bem do canal que vai continuar o super brinde para vocês tá bom gente sempre um prazer tá aqui com vocês valeu fui e até mais